Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, eu quero primeiro cumprimentar a Patrícia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente, abençoada quarta-feira para todos vocês. Nós estamos neste dia 14 de outubro do ano da Graça de 2020. São 68 anos da CNBB, que foi fundada no dia 14 de outubro de 1952. E o primeiro presidente da CNBB foi Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, o mineiro nascido em Bom Jesus do Amparo. Está aí a foto do nosso querido Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Eu o conheci muito bem. Foi bispo de Aparecida, nossa querida Aparecida do Norte, São Paulo. Grande figura, mineiro aqui de São de Bom Jesus do Amparo. E eu o conheci pessoalmente, uma oportunidade maravilhosa que eu tive na vida como repórter. Eu estava cobrindo a posse de Juscelino Kubitschek de Oliveira, já depois de caçado, torturado, maltratado, na Academia Mineira de Letras. E quem fez o discurso de boas-vindas de Juscelino à Academia foi justamente um outro acadêmico mineiro, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Uma figura extraordinária, maravilhosa, que eu quero aqui reverenciar, porque a CNBB hoje é um órgão importante de representação da nossa Igreja Católica, que tem hoje como seu presidente o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira de Azevedo. Então, fica aqui a nossa homenagem à CNBB, ao primeiro presidente da CNBB, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, e hoje o nosso presidente, com muito orgulho, nosso arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor. Fica aí a nossa homenagem à CNBB, né, Patrícia? Uma bela homenagem, né, Cirantão? É isso mesmo. Agora, Patrícia, vou cantar aquela musiquinha primeiro. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pílulas de Lúcia, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcia, hein? Há mais de 80 anos no mercado, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia continua rendendo o problema da soltura daquele bandido... André do Rap. O André do Rap pelo ministro Marco Aurélio Mello. Que situação, hein, Asi? O mais grave é que a advogada que fez o pedido de soltura dele, né, através do habeas corpus, é a Ana Luíza Gonçalves Rocha, que foi a responsável pelo pedido de soltura. Ela trabalha no escritório, que é o escritório do Eduardo Ubaldo Barbosa. Eduardo Ubaldo Barbosa trabalhou até fevereiro como assessor do ministro no Supremo Tribunal. Que coincidência! Coincidência demais, né? Poxa vida, que coincidência, Cilantão! Aí, quer dizer, aí o ministro disse que o seguinte, ele trabalhou comigo, mas não é meu amigo íntimo, ele nunca foi na minha casa. Não precisava, né, ministro? Não precisava, né? Não precisava, né? E o nosso Supremo Tribunal vai decidir, né, colegiadamente, né? O colegiado vai decidir. A atitude que o ministro Luiz Fux tomou, né? Naturalmente, segundo o pessoal de Brasília, a maioria dos ministros votará a favor da decisão tomada pelo ministro Luiz Fux, né? E agora, e agora, essa lei chamada de combate à... Anticorrupção. Anticorrupção, essa coisa toda. Esse pacote foi feito pelo Moro, quando ele era ministro da Justiça. E não tinha esse artigo lá, não. Não. Não tinha esse artigo, não. Ele foi incluído. Quem colocou o artigo é um deputado mineiro que hoje é candidato até a prefeita de Belo Horizonte, que é o Lafayette Andrada. Exatamente. Ele que colocou o artigo lá, né, dizendo que o juiz tinha que... A prisão preventiva, né? A prisão preventiva teria que ser renovada de 90 em 90 dias. A cada 90 dias. A cada 90 dias. Uma decisão esdrúxula, né, para não falar pior. É verdade. Uma situação muito triste aí, de uma atrapalhada jurídica, onde o ministro Marco Aurélio Mello prestou um desfavor para a sociedade. Tem muitos assim, viu, Assir Antão? É verdade. Não é só o ministro, ah, porque é legalista, está seguindo o que diz a lei, não. Porque ontem eu expliquei isso aqui. A questão coletiva é muito maior. Ô, Patrícia, eu quero dizer o seguinte. Isso é uma coisa que existe, que os ministros, normalmente, todos eles, são muito ligados a escritórios de advogacia. Demais! Pessoas que trabalham, eu sei disso. Filhos de ministros, né? Filhos de ministros, etc. Que muitas vezes têm escritórios. Eu falei outro dia aqui que depois o ministro, ele não precisa fazer mais nada, é só dar parecer. Claro! Aparecer do ex-ministro do Supremo, fulano de tal, é um milhão, dois milhões, etc. Olha, Patrícia, isso não é ilegal, né? O filho do ministro tem um escritório, mas é imoral, né, Assir Antão? Ele advogar justamente onde o pai é ministro, onde o pai... A jurisdição onde o pai atende, atua, né? É verdade. Enquanto isso, segue o bonde, né? É isso aí. Agora, isso também é assim, não são só decisões como essa, não, né? Não, mas é isso aqui, não é só isso, não, né? Você sabe que nós tivemos aí, por exemplo, agora, recentemente, o governo Lula, né? O filho do Lula, que não tinha... Que trabalhava num jardim zoológico lá de São Paulo, sei lá o que que é, de repente ele tinha uma empresa de informática, de não sei o quê, aí todo mundo começou a contratá-lo. Quer dizer, essas coisas existem. Por isso que tem que ter imprensa livre para poder falar dessas coisas, para as pessoas pelo menos ficarem, né? Indignadas, né? É, é, e pelo menos saber que tem uma imprensa livre que está falando tudo, não é verdade? Não descobriram aí que esse cara que vai ser ministro aí do Supremo, indicado aí... O Cássio Nunes. É, e que ele tem um... Ele falou que foi, teve uma... Pós-graduação. Pós-graduação na Espanha, não sei o quê. Já estão dizendo que não tem... Já foram lá conferir se ele tinha a pós-graduação na Espanha. Olha, dá uma onda, né? Você lembra do ministro da Educação, né? O Decotelli. O Decotelli. Falou que também era formato. Gente, é melhor não falar, não tem exigência lá, não fale nada, não minta, né? É verdade. Porque depois, hoje, está muito fácil, né? As pessoas entram ali. Mas é muito triste a gente saber que, infelizmente, né, em toda a área do governo... Aliás, eu vi uma live do Jair Bolsonaro, ele está dizendo o seguinte, ele falando pessoalmente, numa reuniãozinha, ele falou assim, pois é, a Caixa Econômica Federal pagava um contrato de 700 milhões de reais, 700 milhões de reais. Você com 700 milhões de reais, você faz muita coisa nesse país. Há uma escuderia na Fórmula 1 para ter somente uma bandeirinha do Brasil escrito Caixa Econômica Federal, uma bandeirinha aqui no ombro, sei lá onde que fosse, do lado do cara. que dirigiu o carro. É muito dinheiro para pouca contrapartida, né? É muito dinheiro. Aí ele ficou indignado e mandou tirar o... Mas lá tinha lá que você não podia tirar mais o... Depois de assinar o contrato, não podia, né? Mas ele conseguiu acabar com o contrato. Então, são essas pessoas, né, que depois se sentem prejudicadas e começam a falar mal do governo, xingar e etc, 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 né? Por exemplo, nessa área aí de meio ambiente, praticamente quase todos que estavam lá eram ligados a partidos políticos que o presidente não gostaria de mantê-los, né? Então, falaram desmontou, desmontou não. Dispensou o pessoal que estava ali como empreguismo, né? Com cabide de emprego, essas coisas todas. Essas coisas todas existem nos governos. Dificilmente você vai conseguir, né? Mas nós conseguiremos. Com a democracia, com a imprensa livre, nós chegaremos lá, se Deus quiser. Ah, Cira, então, por falar em Caixa Econômica Federal, hoje o Jornal O Tempo trouxe aí na sua capa uma matéria muito interessante a respeito do golpe, né, que é aplicado aí com os beneficiários da conta Caixa Tem, sabe? O saque emergencial do FGTS, as pessoas estão sofrendo muitos golpes. Como que funciona? Os bandidos entram lá na conta digital e acessam com o nome, o CPF, colocam o e-mail falso e aí sacam o valor de R$ 1.045. Lembrando, Cira, então, que a Caixa afirma que apenas 0,07% dos beneficiários sofreram golpes, mas não é difícil você... 0,07% é muita gente. É muita gente, né? Aqui mesmo na televisão eu conheço, né? A Ana Flávia Rodrigues sofreu esse golpe e tudo, sacam o dinheiro e aí é um bandido que entra e tudo, coloca nome, sobrenome... Pois é, nesse momento em que todo mundo usa o telefone, e ficou muito bonito, né? Os telefones para tudo, né? Ah, eu, o telefone faz tudo. É, pois é, o telefone para tudo. É bonito, mas só que tem que um dia um bandido pega um troço desse aí, entendeu? Exatamente. E essa é a capa hoje do jornal O Tempo, né? Tamanha relevância dos relatos também das pessoas que estão aí ficando desesperadas porque o saque é emergencial do FGTS. Então, ah, é um salário mínimo, gente. Muita gente precisando desse salário mínimo. Se a criança acordou, lembra? Dorme, dorme, menina. Tudo calmo, ficou, mamãe. Tem auricidina. Analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricidina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Auricidina você encontra em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Tá legal? Beleza. Patrícia, daqui a pouco nós vamos falar sobre a quebradeira no Barro Preto em Belo Horizonte. Daqui a pouquinho.